São duas lojas Equimacom em Itabira. Equimacom Apoio no centro. E a Equimacom Completa no Caminho Novo. Equimacom Completa, a construção da família. Essa viagem pode encapar mal. Rebeldia, novos caminhos, liberdade para agir, busca de identidade. Nada disso tem a ver com o crack. Ele interfere na atividade do nosso cérebro e deixa a mente confusa. Sua ação sobre o sistema nervoso central causa dependência física e pode levar à morte. Seja livre, livre-se das drogas. Boa campanha da Polícia Federal e da Liberdade. A voz da comunidade. Muito bem, agora são 10h58. Você está ouvindo a Rádio Liberdade FM, a mais comunitária de todas. E como a gente anunciou mais cedo, a gente está recebendo aqui o doutor Edson Moreira, que é delegado de polícia já de longa data. E está fazendo uma visita aqui em Itabira. Doutor Edson, bom dia. Tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aqui de Itabira. É um prazer imenso estar aqui com você, com o seu pessoal, com a sua rádio, para bater um papo sobre segurança pública. Prazer é todo meu. Doutor Edson, eu sou delegado há quanto tempo? Sou delegado há 24 anos. 24 anos? Uma policial há 34 anos. São 10 anos de policial militar em São Paulo, mas os 24 aqui em Minas Gerais. Então o senhor foi delegado, foi policial militar? Foi soldado o cabo sargento lá em São Paulo. Então o senhor tem uma penetração bacana, tanto com a polícia militar quanto a polícia civil? Com certeza. Eu conheço os dois lados. Com essas duas instituições, fui trezeiro da rota, as rondas ostensivas sobre a IA de São Paulo, que é a polícia de chegada, né? Polícia brava. É de chegada, né? A gente faz de chegada. A rota é a polícia. E fui também do COPOM, do Comando de Reparações Policiais Militares, fui do Tático Móvel, fiz diversos cursos na polícia militar, né? Depois eu dediquei ao direito, concluí a faculdade lá em São Paulo e fiz concurso aqui para delegado e... E passou. Trabalhei em algumas cidades, Cabo da Cachoeira, Natercia, Pós-Caldas. Sabinópolis? Não, São João Evangelista. São João Evangelista. Nós temos muita da Piranha. Peçanha. Passava nessa região toda aqui, a gente... Conhece bem. Andava muito aqui. Agora, o pessoal associou o nome do delegado Edson Moreira com o caso do Bruno, da Elisa Samud. Mas tiveram vários outros casos de repercussão nacional que o senhor trabalhou. É bom, vamos só ficar no ano de 2010, então. Vamos falar sobre... Se for falar de tudo, não dá nem conta. O caso da cabeleireira Maris Lane, né? Todo mundo viu ela ser assassinada. Ela é da nossa região aqui, ó. Ah, é? É, é lá de ferro, não é isso? São Sebastião. São Sebastião. E tem vários parentes aqui na cidade de Itabira. Tem o caso do Mão Helico de Contagem, que também matou várias mulheres, estuprou e matou várias mulheres. Aquilo o senhor chegou a falar que deu até nojo do cara, né, doutor? Ah, deu, deu. A gangue da degola, né, com aquele cara que se tocou aqui, empresário, cortou as cabeças, a mão de todos lá. Terrível. O Frederico Flores e a quadrilha dele. Tinha dois policiais militares nessa quadrilha, foram expulsos, presos. O caso do Bruno. É o caso do Bruno. O caso da Galocura. Então, a Galocura foi o quê? Que pessoal que espancou o torcedor do Cruzeiro, né? O Cruzeiro e matou, né? É, vou ver, tanto é que depois daquilo lá, o pessoal, essas brigas de torcida amenizaram mais, porque foi presa toda uma ramificação da torcida, então o pessoal ficou mais... Deu uma sossegada, né? É, viu que o negócio é mais embaixo. É, e o interessante desses casos que o senhor está falando, dentre outros, é que todos culminaram com a condenação dos acusados, né? Todos. Todos, todos foram muito bem, a prova foi muito bem. Amarrada. Robustecida, né? Foi buscada a experiência dos delegados de homicídio, o chefe atual também, o doutor Wagner Pinto, que é o chefe atual do departamento de homicídios, está no meu lugar, a equipe toda, os delegados do departamento. E a gente trabalha também no estado todo, inclusive agora, recentemente, o pessoal foi lá e descobriu essas mortes lá dos jornalistas de Batinga. Foi, foi. Foi, já prendeu o pessoal, está todo mundo preso. Tudo isso, graças a Deus, é herança nossa, que nós deixamos lá um bom legado lá. Uma turma de profissionais que... Deixa eu ligar essa câmera aqui para o meu amigo mandar abraço, ele tem que registrar aqui. Pessoal, quem quiser acompanhar pela internet, liberdadeitabira.com.br, inclusive com as imagens aqui do estúdio, o que eu achei interessante do doutor Edson é a simplicidade desse delegado que chegou aqui tranquilo, veio e está aí conhecendo a cidade de peito aberto, que a gente sabe que não deve, né, delegado? Às vezes tenta até julgar algumas coisas nas costas do delegado, porque é delegado isso, não vou nem citar o nome do tal advogado estranho que tem lá na capital para não fazer propaganda. O cara quer julgar um trem ou outro, quer dizer, 20 anos de polícia, um trabalho impecável, e isso reconhecido agora pelos moradores de Belo Horizonte. A gente diz o seguinte, que toda a pessoa de má índole, a gente já conhece, já tem um histórico, né, tem um histórico, né, então é o seguinte, tentaram pôr uma peste na gente de corrupto, que a gente queria fazer isso, queria fazer aquilo, tentaram, mas não pegou, porque a gente tem um histórico de há muitos anos trabalhando e resolvendo e com certeza nessas idas e vindas de casos resolvidos do estado de Minas Gerais, a gente foi prender gente até no Paraguai, Argentina e tudo mais, muitas ofertas vieram, muitas ofertas mesmo, podia estar muito rico, podia estar muito rico, mas eu prefiro construir a história pessoal, a história, deixar um legado. Vamos aqui, a terra do caso do Drummond de Andrade, ele deixou a história dele, ninguém tira, é um legado, então a gente quer deixar essa história, essa marca, então quer dizer, eu gosto de trabalhar com aprendizado e mais longe. É, a gente acompanha o caso que hoje, devido a estar recente, da Elisa Samúdio, e aí ontem conversando com o meu pai, o pai está ouvindo a gente lá, falou, ô filho, pergunte o doutor Edson o seguinte, o pessoal do Drummond matou a Elisa mesmo e consumiu com o corpo, o que é que aconteceu nesse caso, doutor? Porque assim, está comprovado, já houveram as condenações aí, eles mataram a menina e sumiram com o corpo dela, é isso? Foi isso que aconteceu? Foi uma trama, foi uma trama muito, muito grande, né? Tudo começou logo...